O Monarca, eu acho que falou, ah, porque a maior parte do nosso público é masculina, e uma coisa é dois caras trouxas aqui falando, mas tá precisando umas mulheres, né? Aí você falou assim, você tá querendo dizer que eu sou uma mulher trouxa? Mas eu sou mesmo! Eu falei isso mesmo. Acertou porque eu sou mesmo. Se você quer dizer que tá faltando uma mulher trouxa, e essa mulher trouxa está dizendo que sou eu? Sim, você acertou! Porque ele até ficou com medo que eu fosse militar. Eu falei, não, sou trouxa mesmo, se você quiser me chamar... Não, aí eu meti essa, ó. O Igor falou, então, você tinha que ter um programa. Você não pensa em ter um programa? Você que gosta de dublagem, cultura pop, você não pensa? Eu falei, penso pra caramba! Já que vocês estão virando uma produtora, eles estavam bem nesse momento de transição de casa pra poder ampliar o estúdio. Eu falei, vocês estão virando uma produtora, me chama aí, então. Falei, é o vivasso! Aí o Igor falou, vamos chamar mesmo. Tu mora perto daqui? Eu moro longe, eu morava muito mais longe. Uma hora. Aí eu assim, uhum. Longe, longe é muito subjetivo, né, Igor? Longe pra São Paulo? São Paulo você chega em tudo, tem Uber, eu tenho carro. Aí eu meti essa, o Serginho lá atrás, aquele que tinha pedido o meu Uber. Ele só, uhum. Vai na ideia dela que ela mora super perto. Eu falei, não importa pra mim a distância assim, ó. É um nada perto do projeto. Não falei isso ao vivo, mas falei depois. Aí eu lembro que nesse dia mesmo, quando acabou o flow, eu gostei muito, né? Ah, vocês tiveram uma química muito boa. Achei que a química entre vocês foi muito boa, assim. Foi muito legal. E a gente nunca tinha se conhecido. Eu tinha visto o Monarquia uma vez que eu fui no Master. E o Igor eu nunca tinha visto. E eles também nunca... Eles, assim, mal sabiam quem eu era. E tá tudo certo, porque ninguém sabia quem eu era, na real, quase. Mas, tipo, quem assiste não diz isso, assim. Que parecia que vocês já se conheciam, sei lá. É questão de química mesmo. Eles falaram que eu entendi como era o podcast. Aham. Que eu trazia o assunto também. E perguntava coisa pra eles. E quando eles contavam a parte deles, eu interagia. Não ficava tentando voltar pro meu. Esperando. Nossa, é meio complicado. Você deve sentir isso também. Pelo menos eu sinto. Quando a pessoa para e fica esperando você falar, assim. Tipo, qual é a próxima pergunta? Não, eu tô falando pra você interagir comigo, sabe? É uma conversa. Então é exatamente isso. Eles falaram que eu entendi a proposta. E aí fui pra casa felicíssima, né? Mas já rolou no mesmo dia o convite? Não. Oficial, não? Não, não, não. Eu só lembro que eu tenho um vídeo que eu fiz depois do papo. Que eu falo assim. Cara, vou gravar esse vídeo pra ter aqui na minha memória do celular. E eu queria agradecer esses caras por terem me dado espaço. Sem saber quem eu era. Uma coisa assim. Por me darem espaço e acreditarem em mim. Aí o Igor fala. No futuro eu espero estar certo. Uma coisa assim. Nossa. E no futuro eu espero estar certo. Ter esse vídeo. Você tem o dono na imitação. Pelo que eu tô vendo, você pega anel. É, se eu tivesse a voz mais masculina, mais grave, eu saberia imitar. Minita. Minita. Fala o meu bordão aí. Você sabe o meu bordão? Qual é o seu bordão? Oi, eu sou a Amy White. Oi, eu sou a Amy White. Estou ao vivo e sem calcinha. Calma lá. Não, põe a palavra na minha boca. Gente. Estou ao vivo e com calcinha. No Prosa Guiada. No Prosa Guiada. Ai, gente. Ela é muito boa. Ela conseguiu me imitar. Mais ou menos, mais ou menos. Tem que dar uma treinada a mais. Tem que dar uma treinada a mais. É muito boa. Existe ali.